Eu tô aqui com duas lâminas do OneBlade compradas no site da Philips, uma por R$ 79,00, uma por R$ 99,00. Aparentemente pela foto e pelo que tá escrito aqui, elas são a mesma. O que muda é esse número de referência, R$ 50,00, R$ 55,00. Uma custa R$ 79,00 e outra custa R$ 99,00. Eu conversei no chat do site da Philips, o primeiro atendente não soube me explicar a diferença de uma pra outra, e a segunda atendente me explicou que uma corta mais rente e a outra menos rente. E que uma é indicada pra reposição e a outra não se sabe a finalidade dela. Então eu comprei, eu vou testar uma de um lado do rosto, outra do outro lado do rosto. E também quero acabar com esse mito de que a lâmina é muito cara e que dura pouco tempo. A Philips diz que é pra durar 4 meses. Eu tenho uma maquininha aqui, tenho ela há 2, 3 anos, em cima que vai indicar quando que precisa trocar e quando que não precisa. Começa a ficar gasto isso aqui de tanto passar no rosto, meio que uma tinta quadriculada. Não tem necessidade nenhuma de trocar, eu percebi que começou a perder um pouquinho de desempenho. A minha barba não é muito cheia, ela é razoavelmente fina. Eu entendo que tem barba que é muito mais cheia, muito mais grossa e as pessoas fazem a barba com mais regularidade. Fazer com a barba molhada preserva a lâmina, que o pelo fica mais macio pra ser cortado. De qualquer maneira, o importante aqui agora é abrir isso aqui e ver se eles são diferentes ou não. Nessa caixinha aqui veio a lâmina mais barata. Essa aqui veio num saquinho assim, no valor de R$ 60,00. Essa outra aqui veio numa caixinha assim mais bonitinha, dentro desse envelope aqui, no valor de R$ 85,00. São idênticas, não tem diferença, não precisa ter diferença aqui. E aí eu resolvi comprar uma de cada pra entender qual é a diferença dela. A mais barata vem nesse saquinho e nesse aqui, que vem nessa caixinha mais bonitinha, eu sei qual que foi a mais cara e qual que foi a mais barata. Agora, observa aí. Tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Zero. Só na utilização, pode ser que eu identifique alguma diferença nessas duas. O que poderia fazer diferença aqui, seria a espessura dessa primeira chapa de metal, que é quem vai determinar o quão curto ela vai cortar o pelo. Mas olhando aqui, ela tem exatamente a mesma espessura. Me parecem dois produtos idênticos. Outro mito que eu quero tirar, que a lâmina é muito cara. O site diz que ela dura 4 meses. Dependendo da utilização, vai durar muito mais. Dependendo do tamanho da sua barba, da frequência que você faz, se ela é grossa, se ela é mais cheia, menos cheia. Se você faz molhado ou seco, você vai descobrir que essa lâmina dura muito mais do que esses 4 meses. E pelo benefício, a potência, a usabilidade disso aqui, você consegue fazer várias coisas, vários tipos de acabamento. Corta de fato bem curto. Curto a ponto de não deixar o pelo encravar, de não inflamar, de não deixar a pele irritada. Isso aqui é muito bom. Vou fazer o teste, vamos usar e ver como que funciona. Barata e essa aqui é a mais cara. Parece um aparelho novo mesmo, zero. Excelente, corta pra caramba. Não tenho nem o que dizer, é perfeito. Esse é o outro. Esse é um pouquinho mais caro. Parece idêntico, né? Vamos ver. Bom, acabei de acabar aqui. Eu não vejo diferença nenhuma de um lado pro outro. Eu fiz metade com uma lâmina, metade com a outra. Eu não senti diferença nenhuma. Eu não sei se realmente tem alguma diferença, mas não dá pra perceber diferença nenhuma. Nem fisicamente olhando as lâminas, nem fazendo a barba. Elas deslizam, cortam super rápido, é potente. E fazem na mesma espessura. Não tem percepção parte que ficou mais alta e outra que ficou mais baixa. Realmente, eu não sei porque a Philips vende uma lâmina por um preço e outra por outro preço. Com a mesma especificação, só mudam o número no código e elas são diferentes. Pra mim, essas lâminas são idênticas. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, link pra alguns sites onde eu encontrei essas lâminas no melhor preço. Compre a lâmina de reposição. Ela dura muito mais do que 4 meses, que é o que dizem. Então, tipo, é um aparelho que custa R$130, vale a pena comprar e testar. Eu acho que você não vai se arrepender. É o melhor barbeador que eu já tive. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.